As estradas de caminhos do campo, importantes para o escoamento da produção agrícola, vão passar para a responsabilidade das prefeituras. Nós temos 1.100 quilômetros feitos nos últimos anos, que precisam de fazer conservas e que às vezes a gente não consegue dar as respostas tão rápidas quanto a sociedade precisa, pela própria amorosidade do processo em si e pelo tamanho do Espírito Santo. O Espírito Santo é pequeno, mas se nós olharmos no seu intrínseco, ele é muito grande. Então, quando a gente repassa o recurso para a prefeitura, a gente dá a condição do trabalho ser feito com mais velocidade, damos respostas à sociedade de maneira mais rápida, mas principalmente damos às prefeituras a responsabilidade e a musculatura que ela precisa ter, tanto política quanto financeira, para prover a sua municipalidade de uma forma em geral de serviços essenciais, como é o caso do caminho do campo. Em Domingos Martins, são 67 quilômetros de vias no programa. Por meio de convênio, o governo do Espírito Santo repassa ao município um total de 738 mil reais para manutenção de 12 trechos. Nós estamos disponibilizando no cofre da prefeitura 11 mil reais por quilômetro, para que ele possa cuidar do pavimento, cuidar da sinalização. Nós estamos colocando no cofre da prefeitura, para que a prefeitura, ela, junto com vocês, faça uma universidade. O convênio foi assinado no distrito de Pedra Branca, onde o governador aproveitou para visitar uma ponte, que também passa por obras de conservação. O governo entra com a parte mais cara, que são as vigas. Nós compramos um conjunto e aí estabelecemos a parceria. O governo entra com as vigas e a prefeitura faz as cabeceiras da ponte. Era de madeira e o risco era muito grande, teve vários acidentes nela e tudo, né? Era muito ruim, de pranchão, uma vez tinha pranchão quebrado e tudo, para a gente passar, era muito perigoso, muito perigoso. Então isso aí vai dar um desenvolvimento muito grande para a região aqui de Pedra Branca, de São Bento, de Chapéu, né? E vai, assim, beneficiar muito os agricultores aqui da região, que a maioria são todos agricultores familiares, né? Melhorou 100%, né? Melhorou 100%, né?